Em tristeza eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr. Mas em toda aprovação, Jesus proveu consolação, pois meu sofrer tornou mais forte o coração. Foi assim, foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim, foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Amém. Amém. Foi assim, foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim, foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Que aprendi a depender do amor de Deus. Foi assim, foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Salvador, Senhor e Mestre, é meu bom pastor Não me cercam mais demores, ando em seu amor Que alegria tenho na alma, pois eu sei que Cristo é meu Nesta vida transformada, pois sua graça revelada Longe estão os meus temores, salvação me conceda Longe estão os meus temores Manta gente triste pela rua Gente que no rosto traz a dor De viver sem qualquer esperança De uma vida plena de amor Eu não posso olvidar Tantos rostos Tristes a passar Tanta gente triste na cidade Que na voz expressa seu temor Homens preocupados com o futuro A procura de algo superior Eu não posso Tantos rostos 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 Amplição a me açoitar Seguro sei que estou com o Pai comigo E os braços seus estão a me rodear Não ando só, dedos ao lado tenho E nela cheia, amigo, sei igual Vital amigo, apoio e guia o peito Não ando só, pois ele não é real Não ando só, dedos ao lado tenho Não ando só, dedos ao lado tenho Não ando só, dedos ao lado tenho